Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o seu árvore do Nadeirinha! Viva! Viva! Viva o seu árvore do Nadeirinha! Pra quem o senhor quer? Pra ele, pra ele. Pra ele, pra ele. É? Então, eu vou ver pra você, senão dá pra dormir, não tem? Agora, a senhora... Dá pra o Benício? Não, senhora, vai pro senhor mesmo. Vem. Vem, 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 vem. Aí, aí. Quem comeu melancia? Não, o quê? Ah, vai. Vem, vem. 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 Tá né, assim, vó? Vai aí, Eduardo. Tá básico aqui. Tchau. Tchau, tchau.